No início da pandemia a gente falava aí que apenas os idosos contraíam a Covid-19, mas essa realidade é outra hoje, viu gente? Hoje os jovens, a população economicamente ativa é a que mais tem contraído a Covid-19 e isso preocupa porque são pessoas que ficam um tempo maior nas UTIs. Vamos acompanhar nessa reportagem da Tati Simon. O grupo de pessoas que precisam sair de suas casas diariamente para trabalhar é o que mais tem sido afetado pelo novo coronavírus. A chamada população economicamente ativa é a camada que mais tem sido infectada pelo vírus, segundo o levantamento feito pelo Comitê de Enfrentamento à Covid em Três Lagoas. De acordo com esses dados, são pessoas que precisam trabalhar, pagar suas contas, levar o sustento para a família que estão sendo as mais atingidas pelo novo coronavírus. Segundo as autoridades sanitárias, é justamente disso que o vírus gosta, de gente. Quanto mais se tem pessoas indo e vindo, mais facilmente ocorre a transmissão viral. Em muitos casos, o trabalhador é contaminado e antes que ele mesmo possa perceber, leva o vírus para os colegas de trabalho e aos familiares. Vamos fazer aqui um paralelo. Dengue. Quem é que transmite a dengue? É um vetor, é um mosquito e a nossa ação, então, é em cima desse mosquito. Quem é que transmite a Covid? Somos nós, são pessoas. E as pessoas levam a doença por onde ela passa. E o que é que a gente tem visto nos últimos dias? É que as pessoas adoecem em vários locais. E elas acabam levando a doença para os seus ambientes de trabalho. E nós começamos a ver pequenos surtos nos ambientes de trabalho. Três pessoas doentes no mesmo ambiente de trabalho já é um surto. Então, a gente tem observado esses pequenos e também grandes surtos nos ambientes de trabalho. Os jovens, além de serem a maioria dos contaminados pelo coronavírus, são os que mais passam tempo internados nos leitos hospitalares. Hoje, o maior número de pessoas internadas na UTI, elas estão na faixa etária de 30 a 59 anos. Então, não são mais os idosos. Quem são essas pessoas? As pessoas que estão trabalhando. Essa doença, provavelmente, seja já essa variante P1 que está circulando no Brasil como um todo, vamos dizer, ela é um pouco mais agressiva. Então, o que é que acontece? Nós estamos com um número muito grande de pessoas ativas. E, de repente, essas pessoas agravam. Se vocês perceberem os depoimentos dos médicos do Brasil como um todo, que estão fazendo seus depoimentos nos atendimentos, eles apontam essa situação. A doença, ela se transmite com mais facilidade neste momento e também faz com que as pessoas adoeçam mais gravemente, de uma forma muito rápida. São pessoas mais jovens que vão ficar mais tempo nos leitos de UTI. E, com isso, você causa uma pressão muito grande em cima do serviço de saúde e que ele não vai conseguir atender. Com o mini lockdown em vigor a partir de hoje, a expectativa é que haja a interrupção da transmissibilidade do vírus nos próximos dias. Também é esperado que os hospitais consigam liberar leitos diante da superlotação registrada há semanas. Esse decreto vem para que a gente diminua o número de pessoas nas ruas, nos ambientes de trabalho, para que a gente possa ter um controle. Nós esperamos que essa prorrogação realmente possa colaborar para diminuir. Qual que é o grande objetivo, então? É fazer o controle da disseminação, ou seja, do espalhamento da doença.